Oi gente, eu sou a Fer e o vídeo de hoje já começa num cenário diferente Pelo título do vídeo, vocês viram que o vídeo de hoje é a atualização pela obra aqui do apartamento Então já estou começando esse vídeo o que? Sentado aqui no nosso sofá Essa já é uma das novidades aqui do vídeo de hoje Então eu nem vou enrolar muito porque eu sei que vocês querem mesmo é ver as novidades daqui O que tem de novo, como que tá a obra por aqui, então vou mostrar tudinho pra vocês, bora lá Gente, uma pausa pra mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz aqui Eu comprei uma ring light, só que eu trouxe ela agora e a entrada dela é de USB E aqui eu não tenho nenhuma tomada e nenhum adaptador pra colocar ela pra ligar na tomada Então eu não consegui usar, mas aí como essa ring light tem o tripé pro celular Eu coloquei o meu celular com a lanterna ligada pra iluminação aqui melhorar Pra eu gravar a introdução, mas bora lá gravar o que interessa Bom gente, então como sempre, começando do começo Vocês sabem que logo que entra aqui no apartamento a gente tem o lavabo E o lavabo ainda tá bem sujinho porque hoje é que eles terminaram aqui Então hoje eles colocaram o porta-papel higiênico, a duchinha higiênica, ó, tá bem sujo ali E a torneira, ó, essa torneira é bem curtinha porque o espaço aqui é pequeno mesmo E aqui o ponto era na parede, então não tinha outra solução, tinha que ser essa torneira E foi isso, né? Aqui nesse lavabo ainda é o que mais falta coisa porque falta a prateleira de madeira que vai ali Falta o bozerri, falta pintar, enfim, esse lavabo ainda vai mudar tudo Mas, contrapartida, por aqui já estamos bem avançados E essa é a visão da nossa sala de TV Ali tá as minhas baguncinhas, né? Que eu cheguei e fui organizando tudo aqui pra começar a gravar pra vocês Então esse é o nosso sofá, gente O nosso tão amado sofá Presente dos meus tios queridos, amados Olha isso, gente, que presentão Eu que escolhi o modelo, eu que escolhi a cor Nós escolhemos, né, o tecido, enfim Do jeito que a gente sempre sonhou Muito melhor do que a gente sempre sonhou, claro Cinza Vocês não esperavam outra cor pro meu sofá, né? Esse tecido, ele parece um linho Só que ele não é linho, tá? Eu escolhi o mais próximo mesmo pra imitar Porque eu amo linho, amo cinza, vocês já sabem E eu escolhi esse design aqui dele Que eu acho ele bem moderno Com essas tirinhas aqui Eu não sei como chama, tá, gente? Eu sou bem leiga pra essas coisas Eu só peguei esse modelo, mostrei pro rapaz Ele falou que fazia igual Escolhi o tecido lá no catálogo dele E foi isso, tá? Esse é o nosso sofá E a nossa sala está assim, ó O painel tá do mesmo jeito que eu já havia mostrado pra vocês, né? A nossa TV vai ser instalada Era pra estar instalada Mas acabou não dando certo E essa TV é mais um presente De outro tio meu E eles deram a TV da sala Que vai ficar ali, gente 55 polegadas Maravilhosa Ai, vai ficar um sonho Ontem também a gente comprou o ar-condicionado Tanto aqui da sala Quanto do nosso quarto Isso não foi presente A gente comprou mesmo Então, acho que a semana que vem chega A gente já vai instalar E a TV já vai entrar no lugar E aí vai dar outra cara E aí no próximo vídeo Na próxima atualização Já vai estar Esse cantinho aqui Totalmente pronto Com certeza E virando pra cá Na cozinha Nós estamos assim, ó Gente Olha que linda Também tá quase pronta Aqui na cozinha Só falta detalhes E já tá tomando forma de casa Como eu falei pra vocês Até porque já temos até Um cacho de banana, gente Como eu fico aqui, né? O dia todo Acompanhando a obra Eu comprei esse cacho de banana aqui Porque eu amo banana E pra eu ter o que comer, né? E claro, né, gente? Ai, homem sendo homem Tem cerveja, óbvio A cervejeira já tá ligada E já tem cerveja O vinho que é bom Que eu gosto, nada Mas a cerveja já tá ali Brincadeiras à parte Mas o meu noivo já comprou Umas cervejinhas Colocou ali E esse era o nicho Que eu tanto falava pra vocês Ele também finalmente ficou pronto E como eu já tinha falado pra vocês O nicho não é de pedra, tá? A bancada aqui da ilha A bancada da pia E essa parede toda É de pedra Ultra compacta E isso aqui é porcelanato Eu escolhi um porcelanato Que parecesse com a pedra Mas eu sabia que nunca ia ser igual O tom do branco não bate O tom do cinza Os veios Enfim, é tudo diferente Só que eles falam a mesma língua Ali a luz tá estourada Porque a iluminação ali é melhor Aqui ainda tá um pouquinho escuro Porque a gente ainda não colocou o lustre Porque aqui vai ficar a mesa de jantar Então esse cantinho ainda dá um pouco escuro Mas depois vai mudar E aqui vocês estão vendo também Esse fio pendurado Porque aqui, ó Vai ter uma iluminação de LED Então esse nicho vai ficar lindo E a minha ideia É usar esse nicho Como um barzinho mesmo Então eu vou colocar uma bandeja Que inclusive a gente já ganhou Da minha madrinha Ela que fez uma graça Quando eu for organizar tudo Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão ver É uma bandeja cinza, claro Ela já sabe, né? Me conhece Ela fez uma bandeja cinza maravilhosa E a gente vai colocar as bebidas Enfim, eu vou decorar todo esse cantinho Mas vindo pra cá, então Então a nossa ilha está assim, ó Essa foi a pedra que a gente escolheu Que vocês já viram em outros vídeos, né? Mas aqui já tá com o cooktop instalado Já tá com esse pé aqui também Que se eu não me engano Nos últimos vídeos não estava Essa parede aqui É a parede do quadro de energia Então a gente revestiu ela também de MDF Fez essas portinhas Só tá faltando o clique aqui, ó Das portinhas Os meninos vão vir amanhã Fazer os acabamentos aqui dos móveis Então eles vão colocar aqui E aqui continua tudo igual Como eu já tinha mostrado pra vocês A gente tem de novidade também O bebedouro instalado Que infelizmente não deu pra jogar essa tomada E o ponto de água pra lá Então eu ainda não decidi o que eu vou fazer Se eu vou colocar o bebedouro aqui Pra tampar isso Ou se eu vou deixar ele encostadinho aqui E aí eu coloco outra coisa aqui Pra tampar esse registro Essa tomada Comenta aqui embaixo Me deem sugestões O que vocês fariam Se vocês deixaram o bebedouro encostado Aqui no armário E colocaria alguma outra coisa Pra esconder isso aqui Ou se vocês colocariam o bebedouro Pra esconder isso aqui E colocaria alguma coisa nesse cantinho, tá? Comenta aí pra me ajudar Porque eu realmente não sei O que fazer nesse cantinho Bom, aqui já temos também A torneira instalada Essa torneira tem resenha aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição do vídeo É a mesma torneira que eu comprei Pro apartamento dos meus pais Então isso tá mais que comprovado De que eu gosto dela Que ela está aprovada, tá gente? Eu comprei igual pra mim Então não tem prova maior que essa, né? Perfeita, linda e muito boa Aqui ela tá sujinha Mas não tá arriscada não, tá? Já tá com o nosso lixinho também Embutido Igual da casa dos meus pais Também tem resenha Os links estão todos aqui na descrição Vocês sabem que eu sempre deixo E gente Olha quem tá aqui A nossa geladeira Presente da minha sogrinha amada Olha aqui, gente Essa geladeira Ai, ela tá É que eu tô com a mão Tô com a mão esquerda E eu não tenho força Ela já tá aqui Ligadinha Funcionando Essa geladeira É imensa Meu sonho de consumo Era essa geladeira Já comentei com vocês, né? Inclusive na época Eu perguntei sugestões Se eu comprava essa Que é invertida ou não Vocês falaram pra eu comprar Então foi essa que eu escolhi A minha só agradeceu pra gente Aqui a gente tem água Coca e Coca Zero Viu, gente? Ai, ai A gente vai fazer a nossa compra E a gente enche ela Se Deus quiser Mas então aqui já temos a geladeira Pro lado de cá Também já temos O forno e o micro-ondas Essa parte do armário Que só vai ser trocado Porque como vocês puderam ver aqui Eles cortaram um pouco mais Pra baixo do que deveria E aí tá aparecendo o fundo Do micro-ondas Não ficou legal Então ele vai trocar Toda essa parte da frente aqui Pra ficar bem certinho Aqui ainda tá com aquelas fitas Protetoras que eu deixei Pra não riscar, né? Vindo aqui pra nossa lavanderia Então já temos a máquina no lugar Esse aqui foi presente Do meu irmão e da minha cunhada Olha que linda, gente É igual a deles Que eles tinham Então eles me deram igual Porque eles amam a deles Então tá aqui Maravilhosa Eu preciso aprender a mexer nela Só Só falta esse detalhe A minha pedra Que vocês ficaram desesperadas Que eu não tinha gostado Só que posso confessar Que eu já tô começando a gostar dela E sabe o que foi legal? Essas pintinhas pretas Que eu falei pra vocês Que eram o que me incomodava Fez um link super legal Com essa parte preta Da máquina de lavar roupa Então eu achei que ficou Bem harmônico Eu falei pra vocês Ficarem tranquilas Que eu ia me acostumar E ia aprender a gostar dela E foi dito e feito Eu já tô amando A minha parede de tijolinho Que não é segredo pra ninguém Que eu amo As minhas prateleiras de madeira E gente Já até comprei uma plantinha aqui Os móveis aqui Vocês já tinham visto Aqui continua tudo igual Isso aqui As coisas que a gente comprou hoje Deixa eu virar aqui Pra falar pra vocês Eu tô até cansada Gente Fazer tour cansa muito Mas enfim Essas coisas que estão aqui em cima Eu acabei de falar pra vocês No Instagram Inclusive se você não me segue lá Tá aparecendo aqui na tela Por lá eu posto todo o meu dia a dia Então vocês me acompanham Bem mais em tempo real do que aqui Por mais que por aqui Eu me forço a trazer conteúdo Mais tempo real que eu consigo Pra vocês conseguirem acompanhar A minha vida também De uma forma mais momentânea Então Enfim Por lá eu comentei com vocês Que a gente fez as compras por parte A gente tá fazendo as primeiras compras Do mercado por parte Porque eu quero gravar tudo pra vocês E se eu fosse no mercado E comprasse tudo de uma vez O vídeo ia ficar muito extenso E também ia ficar muito difícil Pra gravar tudo Bem mais complicado Então hoje a gente fez as compras De produto de limpeza E eu vou gravar pra vocês Depois que eu terminar de gravar esse vídeo Eu vou gravar pra vocês Porque eu sei que vocês estão doidas Pra ver essa parte Eu também particularmente Amo assistir esses vídeos aqui no YouTube Então já já eu vou gravar isso pra vocês Então se você ainda não for inscrito no canal Já se inscreve pra não perder esses vídeos Tá Eu vou compartilhar tudo com vocês Gente Eu tava quase me esquecendo Mas nós temos a novidade aqui também Varal O varal parece que ele tá torto Só que essa foi a forma que a gente encontrou Pra não pegar nem nessa porta do armário do lado de cá E nem nas portas desse armário do lado de cá Tá gente E eu demorei a decidir Mas eu decidi colocar esse varal Com o motor Tá Esse varal elétrico Então você aperta o botãozinho pra cima Ele sobe Aperta o botãozinho pra baixo Ele desce Eu até tô tampando a marca aqui gente Porque o rapaz veio instalar hoje E vocês acreditam que já não tá funcionando? Mas ele vai vir amanhã Nove e meia Talvez tenha feito alguma instalação Errada né Enfim Vou dar uma chance aí pra ele consertar E ver se funciona Minha mãe tem na casa dela E funciona super bem Então eu acredito que só foi algum errinho mesmo Na hora da instalação Mas no fim vai dar tudo certo E aí que quando ele estiver funcionando de fato Eu mostro pra vocês Tá bom? Bom gente Vamos continuar né Aqui a visão da ilha Continua a mesma coisa tá Essa gaveta eles vão ter que arrumar Porque ela não tá fechando Porque acabou pegando na torneira do gás Que eles instalaram hoje Aqui do Coke Top Aqui tá vazio Que como eu falei pra vocês É o espaço que vai ficar A nossa mesa de jantar E aí agora aqui na churrasqueira Também temos novidades Tcharam Ai gente Olha que linda As banquetas Aqui da churrasqueira Essas banquetas também Foi presente Dos padrinhos de batismo Do meu noivo Uns queridos E nos presentearam Com essas banquetas Maravilhosas Também foi a gente Que escolheu Tudo certinho Eu peguei ela na preta Pra fazer um link Com a churrasqueira ali Que é preta A pia também é preta né E pra não ficar tudo muito branco Muito cinza Achei que aqui Deu uma quebrada legal Essas banquetas Elas são de couro E a costura dela É no branco Confesso pra vocês Que eu comprei Pensando que seria A costura no preto Só que acabou vindo assim E eu gostei Achei que combinou Aqui também Com a pedra branca Enfim Achei que ficou legal Aqui segue tudo A mesma coisa Ali já tem até Um item de decoração Que meu pai me deu Esse bulezinho Ele adora coisas antigas Então eu peguei Eu vou colocar plantinha nele Acho que vai ficar Bem chamozinho Amanhã eles vão vir Instalar essa portinha Aqui também Já vai acabando Tudo por aqui Aqui tá as minhas plantas Que já estão aqui Morando aqui Gente Quem assistiu O vídeo do projeto 3D Inclusive se você não assistiu Eu vou deixar o link Aqui na descrição Nesse vídeo Eu mostro pra vocês Como que vai ficar Todo o apartamento Depois do resultado final E nele Vocês conseguem ver Que nessa parede Aqui da churrasqueira Tem um ambiente Que na verdade Eu tô fingindo Demência Que ele não existe Porque vai custar caro Tudo que vai aqui Nesse ambiente Vai custar caro Então eu tô fingindo Que nem existe Tô deixando a vida acontecer E quando der A gente faz Mas vai um sofá Nessa parede E uma parede verde Que é meu sonho Ter uma parede verde Em casa Eu até pensei Fazer natural Só que depois Eu aceitei Fazer artificial Vocês sabem Que eu amo Flores naturais Todas as minhas plantas São naturais Só que eu entendo Também que uma parede Toda verde De flor natural De folhas naturais Folhagem Vai ter época Que não vai tá Muito bonito Gente Por mais que cuida E tudo É planta natural Então tem épocas Que elas ficam Mais murchinhas mesmo Ficam mais escuras Não ficam tão verdinhas E aí eu acho Que ia me incomodar Um pouco Então eu vou fazer artificial Só que diferente Do que tá no projeto Fazer essa parede toda Eu vou fazer só um cantinho Deixa eu mostrar pra vocês Bom, então eu pretendo Fazer só um cantinho Aqui ó Subir na vertical Aqui Fazer a parede verde E aí onde for ficar o sofá Porque o sofá Vai tá aqui Até lá E aí onde for ficar o sofá A gente vai colocar uma TV Então por isso que eu não vou fazer A parede verde atrás Porque daí ali fica a TV O sofá E daqui pra cá Fica a parede verde E aqui eu posso Pôr uma mesinha De centro Eu queria colocar Aquelas rústicas de madeira Sabe De tora de madeira mesmo Acho que vai super combinar Mas isso vai ser mais pra frente Tá gente Vai demorar um tempinho Agora vamos lá Pra dentro do AP Gente Aqui segue tudo A mesma coisa Tá O roupeiro O quartinho da bagunça Que tá todo meu choval Todas as coisas Esse banheiro também Segue tudo igual O guarda roupa aqui Aqui no meu banheiro Que nós temos novidades Bom gente Então aqui Se eu não me engano O armário já tava pronto Agora a gente colocou o rodapé E aqui também A gente instalou as torneiras Ó Tudo instaladinho Ficou uma graça Eu amei a válvula aqui Eu escolhi essa válvula De clique Então se você clica Ela tampa E aí você pode encher Toda a pia Que a água não sai E quando você clica de volta Ela solta Então a água desce aqui por baixo Já temos também Os chuveiros instalados Aqui na suíte São dois chuveiros Então um de cada lado E aí só um Que eu coloquei o chuveirinho Porque esse trem aqui é caro E não precisa de dois Né gente Eu coloquei Porque vai ajudar muito Na hora de lavar o banheiro Né Pra lavar o box Enfim E aqui também já está instalado A ducha higiênica E o papel higiênico O porta papel higiênico Né Aqui já tem toalha E shampoo Porque o senhor Meu noivo Já tomou banho aqui hoje Que a gente veio bem cedinho Pra cá E ele vai trabalhar Às 10h Então a gente foi pra academia E aí ele tomou um banho aqui E aqui no meu quarto Pronto Eu acho que o conjunto Tudo segue a mesma coisa Bom gente Eu tinha comentado Eu tinha comentado com vocês Então curte bastante Comenta aqui pra conversar comigo Eu tô sempre respondendo vocês E claro Se você ainda não for inscrito no canal Já se inscreve Pra não perder mais nenhum vídeo Tá bom? Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau